Música Passou pelo Gustavo, chega pra rasgar ali pelo meio o Thiago Bola do Veiga, aí é o perigo, é onde o Brasil tem que começar realmente a se preocupar Um bem pra bola, né, o Thiago Música Música A gente aperta ali pra recuperar, com o Thiago Ganhou bem o Thiago Arrancada do Thiago Fez o passe, deu certo, chegou no Abdel, ele vai pra cima, passou fácil, o Abdel bateu no travessão O Alfredo, olha só a arrancada, hein Muito bom, trabalhou na jogada com o Thiago, um pouco mais solto aí O Thiago parece que ia errar o passe, mas acertou Aí a bola na fogueira, tava atento ali, o Thiago Tava tranquilo ali no meio do caminho, pra recuperar E agora o Pão se perde, a bola pro Thiago E o perigo na estreia Aí o Thiago, protegeu Boa roubada de bobezinho Bola ainda dentro da área Obrigado, Thiago A recuperação vai Essa vez aí do Thiago Deu uma escurada Bote do Thiago Colhar o Peru Mas é o Peru que chega Esticou bem ali a perna o Thiago pra fazer o gol Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.